Música 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 TV.Jus, canal aberto com a Justiça Judiciário promove cidadania na região do Cochipó Mutirão da Justiça Comunitária atende moradores de 12 bairros de Cuiabá Eu cheguei aqui, consegui resolver tudo o que eu queria E você vai ver ainda hoje Justiça amplia número de salas de depoimento sem dano no Estado Música E começou hoje a perícia oficial que vai identificar a causa do incêndio Que atingiu os prédios do Departamento de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça Os detalhes agora na TV.Jus, canal aberto com a Justiça Música Começou hoje a perícia oficial que irá identificar as causas do incêndio Que atingiu o prédio do Departamento de Material e Patrimônio Veja como foi o trabalho Pelo alto dá para ver a dimensão dos estragos Deste que foi o maior incêndio do ano em Cuiabá O desafio da equipe da perícia oficial é identificar tecnicamente o que provocou o incêndio Três dias depois ainda é possível ver a fumaça saindo do galpão Nesta época do ano, segundo o perito, não é incomum ocorrer incidentes com fogo Essa época por ser muito seca e quente São dois fatores que ajudam tanto na deflagração quanto na propagação do incêndio Imagens feitas por celular mostram o fogo nos prédios do Departamento de Material e Patrimônio do Tribunal de Justiça O incêndio começou por volta da zero hora de sábado e consumiu a gráfica, o arquivo de processos administrativos e históricos e também mobílias, como cadeiras e mesas Informações preliminares repassadas pelos peritos que conversaram com testemunhas Revelam que o incêndio pode ter começado neste prédio e em seguida se espalhado para os demais A estimativa é que o trabalho da perícia dure pelo menos uma semana e que seja concluído o laudo técnico em 30 dias Todo o trabalho da Politec está sendo acompanhado de perto pela Coordenadoria Militar do Tribunal de Justiça E também nós temos um oficial da Divisão de Prevenção e Combate a Incêndio que foi criado nesta gestão acompanhando diretamente todo o serviço E a cobertura que cedeu terá que ser retirada do local para facilitar o minucioso trabalho da perícia É um trabalho como se fosse de garimpargem mesmo, nós temos que remover todas as camadas na sequência e chegar até o piso Até varrer o piso para ver se descobre algum vestígio que pode determinar essa causa do incêndio Em coletiva imprensa na tarde desta terça-feira, o presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso Falou sobre o incêndio que atingiu o Departamento de Material e Patrimônio Ele esclareceu que os prédios abrigavam 111 mil processos que já estavam arquivados Existiam apenas os processos que tramitaram originariamente no Tribunal de Justiça Os demais processos que sobem grau de recursos, esses são devolvidos às comarcas e lá se encontram arquivados Nós temos um procedimento ditado pela lei processual civil que prevê a restauração dos autos Então sempre que houver necessidade, nós vamos restaurar os autos para que as partes não fiquem prejudicadas com a queima dos arquivos Orlando Perri também afirmou que os barracões têm seguro Nós firmamos um seguro com a companhia Porto Seguro agora em julho De modo que o prejuízo do Tribunal de Justiça será menor porque firmamos esse contrato na ordem de 5 milhões de reais Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso recebe o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes Durante a visita, o ministro do STF falou sobre a transparência no judiciário Hoje nós temos inúmeros exemplos, a própria TV Justiça, os julgamentos do Supremo Tribunal Federal Os dados que hoje estão nos sistemas de internet, a ideia de metas, números, produtividade, as contas Tenho a impressão de que avançamos significativamente Também comentou sobre o julgamento do Mensalão O Mensalão na verdade é um processo muito evidente por conta da dimensão, por conta das pessoas envolvidas Mas há algum tempo o judiciário vem se posicionando em vários temas envolvendo a corrupção, a improbidade administrativa Cortando na própria carne mesmo em relação a atuação de alguns juízes e tudo mais Então eu tenho a impressão de que o legado, se nós pudermos falar, vai ser esse de combate claro à impunidade Destacou também a importância da boa relação entre os poderes Eu acho muito importante que nós tenhamos esse diálogo Tenho várias vinculações com o tribunal e torço para que ele se consolide nessa relação dos poderes no Estado E que passe, continue a ter grande importância Um dos maiores juristas do país e o Tribunal de Justiça se sente honrado com uma visita Quando da sua estada no Estado de Mato Grosso Moradores de 12 bairros da região do Cochipó receberam o primeiro mutirão da Justiça Comunitária Diversos serviços foram oferecidos à população A população teve um dia diferente, com acesso mais rápido a serviços públicos Hércules e Maiane moram no bairro Três Barras Eles acordaram cedo, atravessaram a cidade para participar do mutirão na escola Ana Luíza, no Osmar Cabral Em alguns minutos, eles conseguiram agilizar a papelada do divórcio Se fosse para a gente procurar, a gente ia gastar tempo de trabalho Parar o meu trabalho para me procurar E nós fomos aqui no final de semana, estava tendo isso aqui Eu gostei muito desse trabalho aqui Foi uma coisa assim, bem rápida Uma coisa que ia demorar muito tempo Ia perder tempo, serviço E aqui eu cheguei aqui, consegui resolver tudo o que eu queria A mediadora Valéria disse que pelo mutirão esse trâmite é muito mais ágil Depois eles vão ser contactados por telefone Para que eles busquem esse termo já finalizado Assim vão ser encaminhados para o cartório Da onde eles casaram Para solicitar as averbações Os serviços não param por aí Os moradores também tiveram a oportunidade De solicitar documentos pessoais Registrar boletins de ocorrência E também pedir a inclusão do nome da família No cadastro do Bolsa Família O programa do governo federal Os moradores também pediram ajuda ao poder judiciário Para regularização fundiária no bairro Agora a gente junto com os promotores Junto com a doutora Cris e com a justiça Nós estamos pedindo A população está pedindo Para que o governo do estado Simplesmente dê uma assinatura Tirando esse documento da SAD E repassando para o intermato Para que o intermato titule essa população Que precisa desses títulos Que é a autorização de escritura Além disso, eles aproveitaram a oportunidade Para cobrar do secretário de educação Melhorias nas escolas O debate direto com a comunidade Que se utiliza dos serviços públicos É a melhor solução para o nosso planejamento Nós devemos intensificar as ações nesse sentido Quero louvar essa iniciativa do Tribunal de Justiça De estar junto à população Ouvindo a população E buscando um entendimento para as soluções Nós com certeza estaremos presentes Em todas as outras iniciativas dessa natureza A organização do mutirão avaliou como positivo O evento que aproximou a justiça comunitária Ainda mais da população O poder judiciário não é inacessível Que o cidadão pode contar com o apoio do poder judiciário Judiciário amplia o número de salas De depoimento sem dano no Estado Comarcas do interior também podem contar Com essa ferramenta importante para a justiça É nesta sala com brinquedos Que crianças e adolescentes Falam sobre crimes que testemunharam Ou foram vítimas Cada relato mediado por uma psicóloga É todo gravado E assistido pelo magistrado Que vai decidir o caso Esta juíza foi uma das primeiras Ao utilizar a sala Ela ouviu o depoimento de uma criança De quatro anos Que teria sido abusada Ana Cristina explica Que este procedimento Evita que a vítima sofra um novo trauma Ao lembrar da suposta violência O espaço que se busca O depoimento sem dano É um espaço lúdico É um espaço da criança E as técnicas são voltadas para ela mesmo Nós precisamos do oravante Minimizar toda a dor Até que ela possa então Tratar o problema De uma forma Menos dolorosa Mais tranquila Além de Cuiabá A sala do depoimento sem dano Foi instalada em Varzegrande E Rondonópolis E em breve vai passar a funcionar Em outras 27 comarcas do estado Na visão da juíza O método tradicional de depoimento Em uma sala de audiência Faz com que a criança Se sinta intimidada Mas com a ajuda dos profissionais De outras áreas O depoimento se torna mais eficiente Os nossos profissionais Da equipe multidisciplinar Nossos psicólogos As ciências sociais São profissionais capacitados E diga-se de passagem Ótimos profissionais Que tem toda uma habilitação Para fazer aquilo E uma perícia De forma bem eficiente A tirar da criança Sem que ela mesma perceba O que nós gostaríamos de saber O presidente da Comissão de Direito Penal Da Ordem dos Advogados do Brasil Em Mato Grosso Diz que o depoimento Também chamado de Sem Medo Pode ajudar a justiça A encontrar a verdade dos fatos Entendemos que esse depoimento Da forma que é feito Poderia ser uma ferramenta essencial Para que pudéssemos trair a verdade Acerca de algumas situações Que somente a criança E o suposto ao gosto Vivenciaram E a tv.jus termina aqui A gente volta amanhã Com mais notícias pra você Até lá!